Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 25 de março do ano 1996. Era eu quem eles esperavam, louvado seja o seu santo nome. Isto foi o que ouvi de minha mãe na hora que pairou a luz sobre ela. Depois disse, seja feita a vossa vontade. E o verbo de Deus se encarnou, que sou eu. Encarnou-se para vir a este mundo para a remissão dos pecados de muitos. Não fui bem recebido pela maioria, mas cumpri a minha missão. Dei todo o meu ensinamento conforme já estava escrito. Não decepcionei a ninguém com o meu jeito de falar. Quem ouvia a minha voz guardava no seu coração. Jamais esquecia de mim. Era eu quem eles esperavam e não outro. Para esses, eu deixei o meu paráclito, que quer dizer, meu santo espírito. Derramei-o sobre eles para não andarem mais nas trevas, como vim andando, enganados por falsos sacerdotes, os que me perseguiram e até me prenderam, para depois me matarem na cruz. Hoje, meu filho, está acontecendo a mesma coisa. Muitos sacerdotes vão à frente de uma câmera de televisão ou de um microfone de rádio dizer coisas que estão fora dos meus ensinamentos. Muitos estão dando ouvidos, porque são da igreja de Pedro, que é a minha. Esses podem até enganar a sua diocese, porém a mim não enganam. Não me importam se dizem que são católicos apostólicos romanos. Se não fizerem certo o que está escrito, a minha luz afastar-se-á desses sacerdotes. Para eles não abrirei a mão. Seus ensinamentos são de manipuladores. João Paulo II nada sabe do que estão fazendo. Alguns bispos estão infringindo as leis deixadas por mim. Bento, meu filho, é difícil entenderes isto que estou te passando, pois não estás por dentro do celibato. Está-se criando uma nova doutrina que tirará a maioria dos meus ensinamentos. Ela é formada por uma nova filosofia criada por eles mesmos, sem João Paulo II saber. Justamente ele que deveria estar bem informado, mas não está. Alguém está escondendo para que quando ele sair, um novo livro será publicado, mudando todo o rumo da igreja católica. Esse será o momento mais difícil para os meus seguidores, que não irão concordar com esta nova filosofia. Os meus conservadores irão ficar reduzidos em pequenos grupos, até a minha segunda vinda, que está tão próxima. Meus filhos, o que está se formando, já não digo com outras denominações que não têm nada comigo. Digo-lhes, daqui para frente, nem todos que falam dentro da igreja de Pedro, que é a minha, estão certos. É preciso que vocês fiquem de olho. Não caiam no que alguns estão ensinando. O meu santo espírito só está presente nesses que conservam, até hoje, o que vocês viram no passado. Todos de joelho na frente do altar. Nada de pulos e gritarias. Muito menos mal vestidos. Hoje o ofertório é o momento mais sagrado da Santa Missa. Se virem que não está certo como era feito, podem até sair, porque ali não estou. Reparem na hora da consagração. Se o celebrante estiver fazendo o máximo de silêncio em todos os atos, como sempre foi feito, ali vocês podem ficar, porque estou presente. Do contrário, não estou. Meus filhos, o mundo está para ser modificado, mas antes, esses erros vão ter que surgir primeiro. Tão logo acontecer, tudo isso se acabará. Fiquem com a minha paz, Jesus. Vou fazer um comentário. A gente já leu todas as mensagens e parece que quando lê uma mensagem assim é pela primeira vez, né? Como a gente esquece fácil do que já foi dito. Uma mensagem dessa é para confortar o nosso coração, para deixar-nos cientes e convictos, né? Que estamos no caminho certo. Vejam que essa mensagem é de 96. Como que o profeta iria falar tudo isso se fosse por ele, né? Há tantos anos atrás. Mas é certeza que nós temos que é Deus que aqui está presente. Por isso vem nos informando e nos alertando há tantos anos, né? E tem pessoas que ainda não estão valorizando isso. Não estão fazendo da forma como Jesus pede, né? Estão indo lá ainda dentro dessas igrejas que o sacerdote está fazendo de uma forma errada. Está oferecendo o sacrifício da Santa Missa para o Francisco. E Jesus diz, né? Depois vai servir de testemunho para ti mesmo, para a tua própria condenação. Porque lá estás infringindo as minhas leis. Olha, essa mensagem está bem clara aqui, né? Os sacerdotes que estão infringindo as minhas leis. Não é só porque está na igreja católica que tem o nome de sacerdote que pode fazer o que quer. Eles têm uma ordem superior sobre eles, né? Se o sacerdote tem a ordem superior que é o bispo, o arcebispo e até o papa, mas ele ainda tem Deus acima de todos. Em uma mensagem, Jesus fala, né? O profeta pergunta, mas, meu Jesus, eles têm que obedecer as ordens, né? Eles têm os superiores acima deles. E Jesus fala, mas obedecer a eles mais do que a mim? Então tem que obedecer a Deus. E como nós sabemos essa verdade, por quê? Por que agir dessa forma? Por que continuar errando? Por que continuar desobedecendo a Deus? Tem mensagem que Nossa Senhora fala que se nós, nossos olhos vissem a quantidade de espíritos malignos que estão sobre a terra, a gente nem dormiria mais. Né? Em outra mensagem, Jesus fala, eu já me fiz presente várias vezes para vocês saberem que aqui é verdade. E nós temos essa verdade. Nós vimos aqui quantas vezes isso acontecer. Tem pessoas que dizem que milagres não existem, são fenômenos. Porque não querem valorizar o que é de Deus. Milagres. 4.708 milagres. Essas mensagens, né? Fora as vezes que ele se fez presente aqui. Fora as vezes que nós vimos com os nossos próprios olhos acontecer aquilo que nós pedimos. Aline estava me contando agora pela manhã, lá em Minas Gerais, eles tinham uma imagenzinha de Jesus, pequena, e não tinham condições de fazer uma imagem grande. E começaram a rezar e pedir, 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 pedir. Apareceu um senhor e pediu para eles umas ferramentas e um local que ele pudesse fazer, e uma madeira, né? Que pudesse fazer então a imagem para eles. Eles acharam o lugar lá, deram as ferramentas. Ele ficou trancado por três dias. Começaram a ficar suspeitos, né? Porque não pedia água, nada. Arrombaram a porta. Não existia mais pessoas nenhuma, e só uma imagem grande, esculpida, maravilhosa. Está lá para todo mundo ver, né? Então era São José. Eles pediram com fervor. Aqui nós estamos pedindo todos os dias. Por que não acreditam que a verdade acontece? Lembrou ano passado, quando a gente pedia o tempo todo, e nós tínhamos missa. Mas o que aconteceu aqui com o sírio? Ele se apagou lá fora, ele se apagou aqui dentro, porque a luz não estava com aquele sacerdote. Volto a afirmar. Muitas pessoas acham que a gente não pode falar nisso. Se nós estamos pedindo, nós estamos recebendo. É uma verdade. Depois nós vimos que não estava. E ele ainda quis acusar a família, que a família está praticando o erro, por isso que a luz se apagou. Né? Então nós estamos pedindo com amor, com carinho, e Jesus está junto a nós. Ele diz, eu estou junto de vocês, basta acreditar, gente. Quantos milagres aconteceram aqui no santuário? Quantos milagres aconteceram na vida de vocês que nos acompanham? Existem relatos, né? As pessoas mandam para cá. Aconteceu isso, aconteceu isso. Por quê? Porque creram. É a tua fé que vai te salvar. Mas está aqui o santuário, portas abertas para todos vocês que acreditam. Para todos nós que precisamos de um ambiente assim, para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Essa semana é uma semana de oração, uma oração que é muito eficaz para o mundo inteiro. Nós precisamos de sacerdote? Precisamos. Então venham rezar. Põem suas orações. Que seja feita a vontade de Deus. Ele mais do que ninguém sabe o quanto nós precisamos dos sacramentos. Né? As pessoas nos dizem, Zé, mas por que tu não bota um padre? Precisamos. Casamento, batizado, primeira comunhão. Eu sei disso. Mas muito mais Deus sabe. Então se nós formos merecedores, né? De um sacerdote aqui novamente, Deus vai encaminhar. Mas nós precisamos pedir para ele. Precisamos mostrar essa nossa devoção. Essa nossa vontade de ter um sacerdote aqui dentro. Muitos vão voltar para cá só quando o sacerdote estiver aqui dentro. Mas isso depois é Deus quem vai julgar, né? Porque esse desprezo hoje pela igreja, pelas orações, por essa devoção que nós temos, por essa união, eles nos desprezaram. É só um sacerdote vir, vocês vão perceber o quanto a gente vai voltar. Quantas pessoas vão voltar aqui para o santuário. Então a fé deles não está em Jesus. Está no sacerdote. Talvez é isso que Deus está querendo mostrar para nós. Né? Ficam nessa expectativa de sacerdote, sacerdote e se afastaram. E Deus diz, um sacerdote é mais do que eu, então? Eu estou ali no sacrário, esperando a visita de vocês? Vocês não querem a minha presença? Querem um sacerdote? Então eu não vou dar para vocês um sacerdote. Né? Ou, do contrário, ele está testando a nossa fé. Vamos ver até onde nós vamos rezando com fervor, com devoção, né? Para chegar o momento de um sacerdote vir para cá, então. Mas vamos nós todos nos unir nessa oração, né? Firmes, com muita devoção. Que seja feita a vontade de Deus. Se for para vir um sacerdote, que ele mande um sacerdote para cá. Que o sacerdote respeite esse santuário. Que o sacerdote aceite o Papa João, o Papa Pedro II. Porque se ele não aceitar, se for um sacerdote fiel em tudo, mas se ele não aceitar o Papa Pedro II, para nós não tem valor daí também. Né? Como que nós vamos botar um sacerdote aqui que não aceita o nosso Papa? Deus fala em várias mensagens, Nossa Senhora fala em várias mensagens, né? É um meu filho predileto também. É o Papa Pedro II. Então nós devemos honrar esse Papa. Nós temos que ter também devoção a ele. Ele já se fez presente em várias casas depois que partiu. Né? Vários milagres já aconteceram por intercessão dele. Aqui, como eu falo sempre, aqui é um milagre diário. Isso é, vamos dizer assim, é corriqueiro, né? Porque é todo dia. A gente não percebe, mas é um milagre diário aqui, diário. Manter esse santuário em pé é um milagre. Não é um fenômeno, não. É um milagre isso que acontece. Todos os dias aqui nesse santuário. Então nós temos milagres diários aqui, né? Mais forte do que nós temos aqui, a Sagrada Face, a Palavra Deus, que não existe em lugar nenhum do mundo em todos os tempos. A Palavra Deus. É a única que aconteceu na história do mundo. Deus ter dado assinatura para o enviado dele. Para confirmar que tudo que faz é verdade. Deus se fez presente aqui pela boca do profeta, falando para todos nós. Tem a Sagrada Face, tem a Urna Sagrada, né? Quantos milagres nós temos em nossas mãos? E tem pessoas que não estão valorizando isso. Que não sejamos nós também parecidos ou iguais a essas pessoas, né? Não valorizar. Tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do nosso amado profeta. Então, em nome da Santíssima Trindade, a quem está nos assistindo de longe, aqui perto, eu vos abençoo em todo o meu coração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus Maria e José. Bom dia.